Você ainda é muito apaixonado por essa moça, não é? Eu não queria, mas é mais forte que eu, pai. Só de pensar que agora ela tá lá com o Edgar, me dá um desespero, uma raiva, porque a minha vontade era sair correndo e... Por que que em vez de sair correndo, você não tenta reconquistar a Marcela? Se ela te amou um dia, pode muito bem te amar outra vez. Ela tem horror de mim, pai. Ótimo! É sinal que ela nutre fortes sentimentos por você. Pai, eu sei muito bem que você quer a Marcela, o Paulinho e eu morando juntos. De preferência nessa casa, sob os seus cuidados. Não, isso não é o que eu quero, não é o que você quer. E quanto mais cedo você assumir o que deseja, menos tempo você vai perdendo. Isso não tem a menor chance de acontecer. Pois eu acho que você tem grandes chances. E digo mais, se você tentar reconquistar a Marcela, eu ajudo você.